Queres batido? Eu já vou-te fazer o batido. Olá pessoal, hoje tenho um rolo do IKEA, como viram pelo thumbnail, e eu comprei algumas coisitas, não foram muitas, nós fomos lá a propósito para ir buscar a mesa, e eu vou inserir as imagens, nós já a montamos, já está na cozinha, em breve vou ter um tour da cozinha, já ando a dizer isto há muito tempo, mas queria mudar a mesa, mas foi por volta de 250 euros, duas cadeiras brancas foi também que nós compramos, as cadeiras foram uma descontada a 10 euros, que encontramos na parte descontada, vocês não sabem onde é que é a parte descontada do porto, e acho que dos outros IKEA também, é na parte baixo, ao pé das caixas, tem uma zona lá escondidinha, e tem as coisas descontadas que eles colocam desconto, por causa de ou serem devolvidas, ou já serem de exposição. Uma das cadeiras ficou, em vez de 16 euros, ficou a 10 euros, são as cadeiras brancas, nós já temos três pretas, e são muito boas, tanto para exterior, como para interior, e por isso decidimos comprá-las, para além de serem muito confortáveis, sem almofada. Depois, a falar em almofadas, comprei esta fronha, e estava na secção das crianças, tem umas daisis com relevo, são muito bonitas, tem de um lado e do outro, de um lado é cinzento, e do outro lado é branco, parte onde tem branco, é só, a flor é printed, não é saída, aqui é mesmo um tipo de bordado. Bastante, estava para trazer duas, mas depois pensei que, se calhar, não tenho este tamanho de almofada, por isso trouxe só uma. Para além disso, queria como accent, aqui na sala, vamos ver como é, se é bom colocar aqui na sala, ou se fica no quarto da Mel. Comprei também uns cabides, porque devolvemos aquele que tínhamos comprado, tínhamos comprado dois, e devolvei, porque não servia, e achei que este dá para adicionar a quantidade que quero, por isso, e é mais simples, não se nota tanto, mas minimalista, gosto mais deste. Foi cinco euros por quatro, super barato, e então decidi-me por este, em vez de ser por um outro branco, eu vou inserir aqui a imagem, que a ideia era comprar este, mas este nota-se muito, e é muito grande, e depois, não era exatamente o que eu queria, e este aqui, são simples, e condiz com a nossa cozinha, que esteve a pôr na cozinha, para pendurar as vassouras, e pá, e essas coisas assim. Acho que fica muito bem ali por trás da porta, acho que vai ficar muito bem. Depois também comprei um coisito para colocar o telemóvel a carregar, e para o ter aqui em cima, porque queria ter uma posição sempre para o telemóvel, não andar à procura do telemóvel, assim, eu sei que a maior parte das vezes ele está aqui nesta posição, e aqui em cima da minha mesa, porque é onde eu necessito também mais dele, para além de ficar virado para mim, caso apareça alguma notificação, ou alguma coisa que seja importante de momento para ver, eu posso olhar logo para ele. E tem uma coisa atrás, que eu vou inserir aqui as imagens para colocar os fones, o que também queria que tivesse, existem outros modelos, mas eu gostei bastante deste, este é branco e é bonito, melhor do que o outro branco que eu queria, e tinha visto aqui online, gostei muito mais deste, quando vi este lá, porque nem tinha visto aqui online. Depois também comprei este porta-lápis, isto é um porta-lápis tipo de tecido, eles dizem que isto é lavável, é lavável a 40 graus, o que é bastante bom, e isto é para pôr as canetas que também comprei da minha filha, estão aí os teus, olha aí, e é para pôr as canetas dela, comprei um pack de canetas, que depois também ensino aqui a imagem das canetas. Eu até já vou abrir para vocês verem, porque isto é basicamente de tecido e convinha ser, visto que é branco, convinha ser algo que desse para lavar facilmente, e eu já estou a fazer estardalhaço, porque isto está difícil de abrir. Eles tinham uns kits que vinham com lápis e com papel, só que eu não queria o papel, até queria os lápis, não queria o papel, por isso acabei por comprar este. Minha cabeça corta, mas é assim, tem tipo em baixo e em cima, dá para pôr muita coisa, isto dá para maquilhagem e tudo, que tem esta parte até para pôr, para não riscarem um lado nenhum, por acaso está muito giro, e se ela se adaptar bem, acho que até compro um para mim, depois quando for lá. Estes aqui, estas coisas são mais grossas, tem umas mais grossas, outras mais finas, e é bastante simples e bonito, e compacto, dá para enrolar o máximo e ficar tudo compactado. Depois comprei vários packs de brinquedos, e eles de momento têm estes de construção, a minha filha adorou estes, por isso eu trouxe três destes, um inclusive para ela, e um já damos, dois, este é para outro menino, depois também comprei dois packs destes de médico ou enfermeiro, que estes ela já tem, um da VerboD, por isso não comprei para ela estes, mas também compramos para dar. Este tipo de coisas é sempre bom, não são caros e são bons, principalmente porque são de madeira, são bons para o ambiente e não se estragam tão fácil, tipo uma pessoa ao pisar não parte, porque as coisas plásticas partem sempre tudo facilmente. O que é que é teu? É teu! O que é que é teu? Olha, este aqui é teu, toma, leva. Ai, tapo! É, vai, leva, leva. Tapo! Depois comprei também este pack de cores, de aquarelas, não, é de tintas, mistura com a água, está-me a falhar o nome, mas comprei este pacote para fazer-lhe as cores para os coisitos da Tiger, divisorzitos da Tiger, que vêm para quando deles pintam. Eu já vos mostrei, deixei no Exito, os coisitos da Tiger, os holes da Tiger para vocês verem, tipo para pintar as casitas e os carros e coisitas que eu costumo comprar lá. As tintas já acabaram e ela gosta de pintar e costuma pintar por cima, volta a pintar os mesmos, e então eu comprei esta tinta para fazer e encher esses... Se eu fizer isso e encher, eu insiro aqui os recipientes que são. São mini-recipientes, porque assim ela não gasta a tinta toda, porque ela, se eu lhe desse isto, ela gastava um destes num dia, assim, e pintava-me a mesa e as paredes e a toalha, que no outro dia foi a toalha toda, ficou toda pintada. Se vocês não viram os meus vlogs, vejam os vlogs, eu deixo aqui no Exito, vocês veem que está tudo pintado, a toalha toda pintada. O que se passa, meu amor? A toalha toda pintada. A toalha toda pintada. Sim, a toalha toda pintada. A toalha toda pintada. Sim, a toalha toda pintada. A toalha toda pintada. E tens esta caixa aí. A toalha toda pintada. Depois também comprei dois copos destes transparentes, são 90 cêntimos, são os mais baratos. Existem azuis, turquesa e corda-rosa, do momento. Mas só os cor-de-rosa Consegue-se comprar eventual E já temos dois Eu devo comprar mais um A próxima vez que for lá E os azuis até Mas os azuis tem que se comprar quatro Por isso se calhar vou comprar um pack de quatro Que logo se vê E a última coisa que comprei foi estes cabidos Comprei três cabidos Eu precisava de mais três Mas vou verificar se estes são bons E se gosto deles Ou se isto vai deixar Porque gosto de esticar Roupa às vezes úmida Não, não, isto é meu Gosto de esticar às vezes as coisas úmidas Não, mamã É isso, é da mamã também Não, isso não vai pintar os olhos Você vai pintar o papel Papel É, papel Por baixo Quero ver se vai agarrar ferrugem Ao colocar a roupa meio úmida Em cabidos Porque eu gosto de colocar Eu gosto de colocar a roupa úmida A secar Já nos cabidos Que ela fica mais direitinha E assim não tem que passar E isto eu estava a pensar Para calças e para saias E era como faltavam três Por isso vou experimentar estes Porque os anteriores que eu tinha São de plástico E para além de já estarem com alguma idade De não trabalhar bem a mola Oh filha Não trabalhar bem a mola Não apertar bem Já parti Bastantes Queres batido? Eu já vou-te fazer o batido Espero não me ter esquecido de nada Se vocês gostaram Façam um like Que eu costumo fazer Mais vídeos do Ikea Porque gosto bastante de ir lá Adoro ir comer as almôndegas E dar uma voltinha no Porto Infelizmente nós não temos aqui Nenhum Ikea Em Coimbra Gostava imenso Passava lá a vida Pelo menos uma vez por semana Ia lá passear Podia não comprar nada Duvido muito Que tenho que sair de lá Sempre com alguma coisa Mas Acabava por dar uma voltinha E comer lá as almôndegas Não sei porquê Já tentei fazer em casa E não fica exatamente igual Ainda vou experimentar mais umas vezes A ver se consigo Fazer bem o molho Porque eu costumo fazer almôndegas Mas é com o molho de tomate Mas tenho que apontar com o molho Branco De natas Ver se fica Tão bom quanto o deles Mas lá sabe Sabe melhor Porque estamos a passear E estamos Noutro sítio Acho que é mais pelo Ir até lá E passear Um bocadinho E sair dos aros daqui De Coimbra Apesar de eu gostar imenso De Coimbra Eu gosto de ir ao Porto Que Passei alguma das minhas Juventudes lá no Porto E então Gosto de ir ao Porto E ver Gosto Por acaso Gosto bastante do Porto Mas se vocês gostaram Façam like Se ainda não se inscreveram Inscrevam-se E obrigado por terem visto Tchau Até à próxima Tchau 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 Tchau